Fala pessoal, sou o Bob Max, galera. Minha garganta tá ruim, minha voz tá estranha, mas eu tô tendo que gravar esse vídeo porque realmente aconteceu uma coisa inesperada. O Seu Base Surfers atualizou uma semana antes do esperado. A gente tava na cidade de Singapura, eu tava curtindo pra caramba, gostei bastante daquela cidade, tava me divertindo. Hoje eu fiz acho que 102 mil jogando ele. Aí chegou a tarde, um dos inscritos me mandou uma mensagem no Whats, o School, avisando que ele tava atualizando. Eu falei, meu irmão Max, como assim? Falta uma semana. Aí eu fui ver e realmente ele tava atualizando. O Seu Base atualizou. Eu não queria atualizar, queria fazer a última caçada, mas quando eu entrei no Wi-Fi, o meu Google Play foi e pumba, atualizou o Seu Base. Acabei caindo na nova cidade, beleza? Peguei a nova roupa lá que vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí. Esse vídeo eu só tô começando diferente porque realmente o vídeo vai ficar pequeno, porque minha garganta tá horrível, eu não tô conseguindo gravar. Minha voz tá sumindo, tá macaca. Mas se que melhorar eu volto com vocês aí fazendo mais vídeos de Subway Surfers e de outros games, beleza? Então fica aí com o Subway, nova atualização. Infelizmente, pra quem tinha gostado da Singapura, como eu, a gente perdeu a atualização anterior mais rápido. Mas pra quem não tinha curtido, fica aí então a nova atualização pra vocês. Até mais e tchau! Fala pessoal, sou o Bob Marques. Galera, como avisei vocês, então acabou ocorrendo um lançamento antecipado aí do Subway Surfers. Ele acabou vindo um pouquinho antes. Eu acabei não conseguindo não deixar atualizar. Então ele atualizou automaticamente. Paciência, né? A gente foi dessa vez. Então voltamos pra Veneza, onde tinha um marco. E agora a gente ganhou essa nova roupinha, que é a Numble Outfit. E o mais legal é que na verdade veio um novo board, que é o Orn. Esse board aqui tá muito massa. Vou fazer só um gameplay rapidinho pra vocês verem aqui, porque essa cidade também é bacaninha. E assim que eu conseguir o download do APK alterado pro pessoal que gosta de jogar o game hackeado ou modificado, eu deixo aí nas descrições, tá? Provavelmente hoje ainda não vai estar aí pra vocês, mas assim que eu conseguir eu já atualizo. Então, se quando vocês estiverem medo desse vídeo, já tiver com o download aí embaixo nas descrições do APK, é porque eu já consegui, beleza? Mas se hoje ainda não tiver, é por conta que ainda não tava disponível nos lugares onde normalmente eu acabo pegando esses APK alterados pra disponibilizar pra vocês. Vem jogando um pouquinho aqui. Soltar aqui mais uma vez o Skateboard. Nossa, um boardzinho massa! Tomando cuidado pra gente não fazer caca aqui. Olha que legal! Bom, galera, então essa foi a nova atualização aí do Subway. Se gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima!